O mercado pet do Brasil é o terceiro do mundo em faturamento. Mesmo com toda a crise financeira que o país atravessa, a estimativa é que o setor tenha movimentado mais de 25 bilhões de reais no ano passado. Baseado no crescimento desse segmento da economia, a gente estreia hoje um quadro no Câmara Rio Notícias sobre o mundo pet. E o tema de hoje interessa a você que tem um animal de estimação vivendo em apartamento. Eles estão protegidos pela Constituição Federal e devem ser respeitados. O doutor Reinaldo Veloso é o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB. Doutor Reinaldo, como que a gente consegue negociar esses impasses famosos entre vizinhos? Partindo da premissa do bom senso. Quem mora em condomínio tem que entender que o seu direito termina com o comércio do próximo. Observando essas linhas de bom senso, você chega a um bom denominador comum. Mas até onde vai o meu direito em relação a ser tutor de um animal dentro de um apartamento? Pois é, desde que você mantenha esses animais ou este animal em condições de saúde. O que eu recomendo aqui para cada tutor é ter sempre um atestado médico veterinário e neste atestado, escrito lá que o animal não tem nenhuma doença, o animal não é um animal estressado, é um animal de bom convívio. Esse atestado veterinário, na verdade, é um salvo conduto para cada um que quiser manter o seu animal ou os seus animais nos apartamentos. Algum regulamento interno, uma ata do condomínio, por exemplo, pode superar a Constituição? Ou seja, a Constituição garante o direito do tutor ter esse animal convivendo com ele na moradia, no apartamento? É verdade. Garante desde que o tutor mantenha essas condições salubres que eu te falei. Porque nenhuma convenção de condomínio, nenhuma ata de condomínio tem um valor acima da Constituição. Hoje nós temos nos condomínios, por exemplo, se determinado animal só puder passar no espaço de um condomínio que tiver aclive e este animal tiver problemas cardíacos declarados em laudos, atestados em laudos, não é possível que isso aconteça. Agora, uma outra situação prática. Eu tenho um animal, sou tutor de um animal, ele vive comigo no apartamento, mas late durante uma parte do dia. Isso pode ser um constrangimento ilegal caso o síndico force uma situação para que ele seja retirado do apartamento? Sim, sim, você colocou muito bem. Podemos caracterizar a previsão do Código Penal de constrangimento ilegal. É um ilícito penal isso. Porque barulho todo mundo faz. Criança faz barulho, marido briga com sogra. Então a gente não discute a fonte, a gente discute se está tendo barulho ou não. Agora, o barulho contínuo, 24 horas, o animal estando com problema, seja gato, seja cachorro, o que a gente recomenda? O tutor tem que levar esse animal num especialista, porque ele deve estar com falta de água, com falta de espaço. Aí é um problema mais interno, tem que ser tratado. Mas tudo sempre no diálogo. O bom senso é a palavra-chave? É fundamental. Mas quando não há esse bom senso e existe uma guerra dentro do condomínio, ou seja, aquele prédio está dividido, quais são os direitos que são assegurados para o tutor, por exemplo? Ele não pode ser despejado em relação, não pode pagar uma multa, por exemplo? Não, depende da previsão do regimento interno ou da previsão da convenção. E se ela se esbarra ou não na Constituição. O básico é o seguinte, o animal deve ser respeitado como qualquer ser vivo. E o tutor que quer ter esses animais, ou este animal dentro do seu apartamento, deve cuidar das condições de saúde, de não agressividade, de bem-estar. E quando sair com o seu animal pela área comum do condomínio, ele levar aquele saquinho plástico, recolher as fezes do animal, o básico em condomínio é o consenso. Agora vamos para o lado do condomínio. O condomínio pode ter liberdade para fazer que tipo de exigência em relação ao mundo moderno? Hoje em dia todo mundo tem um animal de estimação dentro do caso. Em primeiro lugar, o condomínio não pode estipular áreas para o tutor passear com o animal. Ah, só pode naquela área que não pode. Não existe essa possibilidade. Se tiver uma clausa que diga isso, a clausa é anulável, não é possível. O que o condomínio pode exigir é que se quando uma pessoa passa com um animalzinho, leva um saquinho plástico, como eu falei antes, e recolha as fezes, recolha a urina. É tudo baseado no bom senso. Quem tem um animal não pode sujar o condomínio. E o condomínio não pode impedir o livre acesso dos animais em suas áreas comuns. Situações comuns. Uso de focinheira, passagem por um elevador que tem... É, focinheira geralmente se o cão é um cão muito grande, se é um cão de uma raça mais agressiva, mas em média, cão de raça média, de tamanho médio e muito pequeno, não precisa de focinheira. O tutor pode até pegar o animal no colo se quiser, mas também não é obrigado. Mas dentro ali do bom senso, ele pode pegar o animal no colo e... Existe um certo limite em relação à quantidade de animais de extimação? Não, não tem. Não tem nenhuma lei, nenhuma legislação que determine quantos gatos, ou quantos cachorros, ou quantos coelhos, ou quantos passarinhos você pode ter dentro de casa. Sempre que você tiver uma quantidade grande de animais dentro de casa, você tem que cuidar desses animais, para que não tenha cheiro, não tenha grão ou odor, que perturbe o outro morador. Agora, qual o conselho do senhor que tem essa experiência em relação ao AB, que preside a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, para o tutor? Ele deve ter o quê? Um atestado veterinário que comprove que esse animal não está ameaçando ninguém dentro do condomínio? Em casos em que haja essa polêmica, que há esse intuito jurídico de se tirar o animal de dentro do imóvel, seja ele um cão, um gato, um passarinho, um coelho, ou vários animais, o que o tutor deve fazer? O tutor deve se dirigir a um médico veterinário de sua escolha e solicitar desse médico veterinário, mediante uma análise lá do animal, um documento chamado laudo veterinário, que diga que esse animal não é doente, esse sinal, portanto, não transmite doença, que esse animal não é raivoso. E em caso de litígio judicial, eu recomendo até que ela chame uma pessoa que habitualmente frequenta a sua casa, uma manicure, uma profissional doméstica, que essa profissional assine uma declaração dizendo que o animalzinho é de bom convívio. Com isso, com o laudo veterinário e com a declaração de vizinhos e de pessoas que podem ir na sua casa ou não, você tem, repito, um salvo conduto para manter os seus animais com muito amor no seu apartamento. Que casos chegam à OAB, por exemplo? A OAB nós recebemos alguns casos no sentido de barulho e aí a gente procura alertar. Eu mesmo, nós já fizemos lá dentro da nossa comissão, nós fazemos vários eventos, vários seminários e chegamos a fazer o seminário Animais em Condomínios. Nós discutimos isso lá, inclusive, com duas advogadas do SECOV, que é o Sindicato dos Edifícios. E o que é que eles passam para o senhor? Eles passam essa ideia de barulho. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer mediar essa situação, porque para quem é dono de animal, você ir para uma assembleia, você geralmente já tem 40 contra você. Então, o que a gente quer? A gente quer que essas mediações aconteçam na própria OAB ou no SECOV com o representante do reclamante, um representante do tutor e a gente chegar no denominador comum. Agora, para se chegar nesse denominador comum, eu recomendo isso ao tutor. Uma pessoa ou duas pessoas que frequentem muito a sua casa, vizinhos que podem atestar que o seu animal não tem doença, não late tanto assim e o laudo veterinário. Isso é fundamental. Agora, sempre partir para o diálogo e sempre partir para o esclarecimento, porque barulho todo mundo faz. Doutor Reinaldo, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Voltamos com você, Ingrid. Há 114 anos, nasciam...